O pastor Lúcio Cláudio que vai ministrar a palavra de Deus para nós e também enlouvar o nome do Senhor. Glória a Deus. O nome da igreja é o nome do Senhor, amém? Amém. Estou muito feliz em poder estar aqui novamente. Estive aqui há dois anos atrás, em dezembro de 2010, nós fizemos o pastor Inácio, a sua família. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder retornar ao Japão. Eu moro em Brasília, quer dizer, morava, né? Eu estou em Brasília, estou mudando para a América e sou membro da igreja Batista Benédia, um ministério grande ali na cidade, nossa igreja santa tem 4 mil pessoas, a 7, e aí todo o nosso ministério em Brasília, todos somos 19 mil e ali temos servido ao Senhor. Somos a igreja Batista renovada e o Senhor tem aberto portas para nós. Na igreja nós gravamos um CD de louvor e adoração. Deus tem permitido e nos enviado para as nações para ministrar essa palavra, esse louvor. Estou muito feliz em poder estar aqui novamente com o pastor Inácio. Obrigado pela recepção, obrigado pelo carinho, obrigado pela simplicidade sempre. Você é uma referência para a minha vida. Quando eu crescer, eu quero ser nosso Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria ministrar algumas canções do nosso CD. O que você presta? Você presta atenção porque eu sei que Deus vai falar o seu coração nessa manhã. Quando você tem que ter uma promessa de Deus? Quem é que é o mentiroso que gosta de esperar? Amém. Bom, esperar é um trem difícil, viu? Esperar é um negócio complicado. Até a hora eu gosto de esperar. Não posso ter uma fila que é o final da fila. Eu não posso, não. Não, nós somos uma geração fast food, né? Uma geração do micro-ondas, geração tudo rapidinho. A gente vem para a igreja e quer trazer essa tecnologia toda para a igreja. Deus faz rápido, Deus opção agora. Só que a Bíblia diz que tudo é perfeito no tempo de Deus. Fala para os seus irmãos que tudo é perfeito no tempo de Deus. Eu queria que eu tenha essa canção, número 3. Número é João 11. João 11 fala que o Lázaro morreu e chorava mal. Quando as mulheres chegaram, viram Jesus, elas falaram, olha, se tu tivesse chegado aqui antes, meu irmão, não teria morrer. Jesus falou assim, o Senhor é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aquele que é o morto, viverá. Eu quero dizer para você, eu não sei o que morreu na sua vida, não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Deus, Ele não chega atrasado. Mas Ele pode nos fazer esperar. Mas quando Ele vem, Ele vem com a vitória para te dar em nome de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar essa canção? Tem a letra dela de João 11. É só esperar o tempo de Deus. Se você aguentou, já volta aqui e espera um pouco mais. Não vai até o final. Calma, porque preocupa o teu coração. Já esqueceu de quem? Onde estes os pés? Do que tudo pode fazer? Calma, diga a Ele onde a pedra está. Esta situação ainda não chegou ao fim. Ele diz, é só esperar em mim. Assim diz o Senhor. É só esperar o tempo de Deus. Ele vai morrer, não tem te ajudar. É só esperar o tempo de Deus. Ele sempre vem. Se crer, esperas a sua glória. Isso. Calma, porque preocupa o teu coração. Já esqueceu de quem? Onde estes os pés? Do que tudo pode fazer? Espera ou não? Calma, diga a Ele onde a pedra está. Essa situação ainda não chegou ao fim. Ele diz, é só esperar em mim. O tempo de Deus, Ele vai mover. Não tem te ajudar, é só esperar. O tempo de Deus, Ele sempre vem. Se crer, esperas a sua glória. Olha só. Que talvez pareça demorar. Como se não fosse mais chegar. E os olhos não conseguem mais ver o que Deus pode realizar. Mas no coração existe um grão. Uma semente que traz provisão. E que sustenta a minha pequena fé. E talvez... Entrega o teu caminhão, Senhor. Confia nele mais, Ele fará. O salmo diz, aqui é tarde. Deus sabe que eu sou Deus. Descanso a sua alma. Deus te brilhou pra você. Mas no coração existe um grão. Uma semente que traz sua provisão. E que sustenta a minha pequena fé. E que sustenta a minha pequena fé. Pai, nós queremos o cairose de Deus. Nós queremos o tempo perfeito de Deus pra nossas vidas. Queremos a tua vitória, meu Pai. Nós queremos na hora certa. É só esperar o tempo de Deus. É Ele que vai fazer. Você não pode ajudar. Só vem de crer. É só esperar o tempo de Deus. Ele sempre vem. Se crer e esperar a sua, a sua glória. Irmão, Deus tem uma bênção pra você na hora certa. É só você esperar o tempo e a hora de Deus. Amém? Amém ou não amém? Aleluia! Môncio, eu tive... Pode ligar, mano. O cara está cantando a próxima canção. É a número 2. Eu cantei aqui, na verdade. Foi a única música que eu cantei aqui. Eu sei, né? Jesus. Deus, nessa canção, num momento muito especial. Eu vou falar durante a administração. Só que há um ano atrás, essa música saltou dentro de mim como um rema, como um divisor de águas, novamente. Eu tinha acabado de chegar da Europa no Brasil, eu estava ministrando. E me convidaram pro sul do país, com a Assembleia de Deus. Eu estava lá. E como era um monte de Assembleia, uma cidade pra outra, essas de 100 quilômetros, então não valia a pena de avião. Então eu peguei o carro, fui descendo. No Brasil, pro sul do país. Eu estava saindo de Florianópolis, indo pra Videira, interior de Santa Catarina, quando duas horas da tarde, um caminhão fecha o meu carro. E eu capotei oito vezes. Eu só capotei oito vezes. Eu desacordei. Eu só lembro, eu clamando o sangue do Senhor, e aquela coisa virando, virando, virando. E os médicos, o dombeiro, chegou no local e me deram como morto, porque, assim, eu estou fortinho, mas eu estava bem mais. O carro era um Vectra grande, ficou parecendo esses carros do Japão, pequenos, assim, ó, sabe? Com um homão grandão dentro. E o pessoal falou assim, deu perda total e o camarada está morto. Se tiver vinho alguém aí, está só a pasta, porque não tinha condições. E minha cabeça ficou meio que do lado de fora e jorrava muito sangue. Jorrava muito sangue. Quando ele falava assim, morreu. Quando o Flávio morreu, eu ouviu-se uma voz dentro do carro. Eu estava desacordado, e a voz dentro do carro, eu cantava assim. Te dou a glória, te dou o meu louvor e o meu amor. Sabedoriações de graças pertencem a... Eu estava desacordado, eu estava inconsciente, mas o bombeiro disse que eu comecei a cantar inconsciente dentro do carro. Quando eles falaram que eu tinha morrido, eles disseram, pera, pera, está vivo. Aí ficou quando eu abri os óbitos do bombeiro e me tiraram, me tiraram de lá, me levaram rapidamente para 60 quilômetros, a cidade mais próxima, Campos Novos, eu acho. E eu tive que perder o dedo. Meu dedo, ele ralou na estrada. Ralou na estrada igual uma cenoura. Falou assim, olha, vamos ter que arrancar, antes de não saber onde dedo, tal, tem medo, se não tem. Falei, porra, cara, é bom. Eu confio em mim, eu falei, confio, meu braço foi deslocado, sinto o meu braço no lugar. Ele colocou. Todo mundo me disse, feliz, acabou a sua vida. Deus está mandando você parar. Deus está mandando... Não é para você beijar para as ações, é uma obra muito pesada, eu já ouvi retalhar. E eu ouvi um monte de coisas. O profeta tudo se levanta, né? Os meus portavolos de Deus, tudo se levanta. Deus me chamou no canto e falou assim, olha, eu sou seu pai. Eu não estou mandando você de parar. Eu só te marquei para você continuar. Para que quando você chegar onde eu te colocar, você nunca se esquecer de onde você veio. Deus me colocou uma marca. Irmão, eu fiquei muito feliz. Quando o médico falou, irmão, tem que arrancar a sobra do dedo, não tem problema não. Eu falei, irmão, eu estava muito feliz que eu estava vivo, gente. Eu estava vivo era para eu ter acabado, era para eu ter morrido, era para eu ter destruído. Eu perdi só um dedo. Todo mundo falou, isso é um milagre você estar vivo. Porque o carro ficou irreconhecido, mas Deus me preservou. De repente, alguém olha para você, vê as marcas na sua vida. Olha essa irmã, tanta história, tanta marca. Olha esse pastor, essa igreja, tanta marca. A cicatriz é um negócio feio, né? Olha, tanta cicatriz. Te julgo pela cicatriz que você carrega, mas cicatriz, meu irmão, é só uma prova de que você passou pelo trauma e sobreviveu. Aleluia! Não se sinta pior para a cicatriz que você carrega, meu irmão, é só uma marca de que você sobreviveu. Eu poderia estar sem cicatriz, mas não duro. Se eu estou vivo com cicatriz, diz que eu sobrevivi a um trauma. Aquilo que não te mata, te constrói. Deus usa essas coisas para fazer uma pessoa melhor, para desfazer uma pessoa mais crente, mais serva, mais humilde, para se levar mais perto de Deus. Amém? A sua luta nunca vai te matar, como você disse. Mas é o motivo, é o momento de você adorar a Deus. Se eu queria te colocassem de pé, vamos adorar a Deus, buscadores, Jesus. Sempre dão o próprio óleo, Deus. É hora que a gente não entenda a situação que a gente tem hoje. Depois das suas mãos, comece a agradecer. Depois das suas mãos, comece a agradecer. Comece a aporrar o nome do Senhor. Jesus redentou. Coroado de glória real Justo juiz Eterno elohim Exalta expressão da imagem do Pai És meu abrigo És meu refúgio Meu protetor Te adoramos, Senhor Jesus redentou Coroado de glória real Coroado de glória real Justo juiz Eterno elohim Exalta expressão da imagem do Pai És meu abrigo És meu refúgio Diga isso Meu protetor Te dou a glória Te dou o meu louvor E o meu amor Sabedoria Ações De graças De graças Pertescem a Ti Ó Rei Ó Rei Ó Rei Jesus Te dou a glória Te dou a glória Te dou o meu louvor E o meu amor E o meu amor Sabedoria E ações De graças Pertescem a Ti Ó Rei Deus E ações Mais novamente no início Jesus redentou Coroado de glória real Justo juiz Eterno elohim Exata a expressão da imagem do Pai Diga meu abrigo És teu abrigo És teu rei Ei, eu sou os mundos, diga meu protetor Meu protetor Aleluia Te dou a glória Te dou o meu louvor E o meu amor Sabedoriações De graças pertencem Pertencem a ti Ó rei Agora o Senhor te dou Te dou a glória Te dou o meu louvor Te dou o meu louvor E o meu amor Ainda que a terra não floresce Sabedoriações Ainda que a terra não floresce Ainda que a terra não floresce Ainda que não morre Ainda que a terra não floresce Ainda que as suas mãos Eu adoro o nome do Senhor sempre Te dou o amor Te dou o meu louvor E o meu amor Sabedoria E ações Diga Precisa aqui, igreja Precisa Adorou o Senhor Jesus Aleluia Te dou o meu louvor E o meu amor Sabedoria E ações E graças Perdeu-se em A Ti Te dou o meu louvor E o meu amor Sabedoria E ações E ações E graças Perdeu-se em A Ti A Ti, Senhor A Ti E ações 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 Abra sua boca e abra sua boca nessa manhã Abra sua boca nessa manhã Assim como a corça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Vencente de ti Rei meu E Deus meu Assim como a corça Anseia por águas Como terra seca Precisa Como é que está o seu coração essa manhã? Meu coração São teu irmãos Vencente de ti Rei meu E Deus meu Vai chover Vai chover Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus E não O teu coração O teu coração Vai chover Vai chover Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Vem com teu rio Vem com teu rio Vem com teu rio As glórias de Deus Aqui nesta manhã As glórias de Deus Aqui nesta manhã Vem com teu coração Igreja assim como a igreja Assim como a corça Eu estou te ouvindo Eu estou te ouvindo Cansei a morar Como terra seca Precisa de que? Precisa de que? Nós queremos Senhor Meu coração Tem o que? Tem sede De ti Rei meu E Deus meu Assim como a corça Assim como a corça O Espírito Santo E adora Enche nossas vidas Com mais beijinhas Senhor Vem com uma presença Que cura Meu coração Meu coração Tem sede Pegue as suas mãos E diga isso Rei meu E Deus meu Faz sofrer Senhor Jesus Derrama chuva Neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus Inunda O teu coração Faz sofrer Faz sofrer Senhor Senhor Derrama chuva Senhor Receba cura Neste manhã Vem com seus olhos Vem com meu rio Vem com meu rio Vem com meu rio Vem morr Vem com meu rio Vem morr Vem morr Senhor, receba essa manhã, Deus é todo pela sua vida Deus vai encher o nome do Espírito Santo, paz Hoje o meu Senhor Jesus tem uma paixona nesse lugar Vem com o meu rio, Deus, vem nessa manhã no Senhor Se você fala em línguas, começa a falar em línguas Chorei que dá Derrama a chuva nesse lugar Vem com o meu rio, Senhor, Senhor Vem com o meu coração Salmo de regra, faz Faz chover, Senhor Em suas mãos Derrama a chuva neste lugar Vem com o teu rio, Senhor, Jesus, inunda o meu coração Deixa eu te falar algo aqui Não existe cantor na face da terra ungido que vai te levar para a presença de Deus Não existe aquele cantor cheio de unção que vai trazer a glória de Deus Que vai fazer aquele movimento que não existe Quem te leva com a presença de Deus é o Espírito Santo Pelo novo e pelo vivo caminho que Cristo nos abriu pelo seu cidadão Então você não depende de mim Não existe ninguém Você depende do seu coração sincero Depende do coração puro Eu quero dizer para mostrar essa manhã Que Deus está aqui nessa manhã com cura para ministrar o seu coração Com cura para ministrar o seu corpo e a sua alma Entre as suas mãos neste lugar Fala, Senhor, eu quero das suas águas Diga, Senhor, eu quero das suas águas Eu quero das suas águas que é pura Eu quero, Senhor, das suas águas que salva Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor Abra sua boca, meu irmão Abra sua boca, meu irmão Abra sua boca Se renovando hoje, Deus está enchendo sua vida, está arrancando seus camas, está trazendo sobre ti uma nova unção, uma nova glória, um novo linear de uma vida divina. Vira, vira, vem com Deus e o Senhor, e não dá, e não dá o meu coração. Pela última vez que eu vi, vai chover, Senhor Jesus, levanta a chuva neste lugar, ó meu Senhor, e não dá o meu coração. Aplauda o Senhor. Aplausos 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 Aplausos